. 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 Vamos abrir a alça. Ve, olha ve. Olha, está mais aberto. Se você for uma hora, você vai ver se veja. Está bonita, está fora. Está bonita. Olha, está. Se eu não pedi uma hora, a corda-meia, está a ver se veja. 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 Veja para este. Linha, vá. Ou o meu pai, a gente quer que se traga alguma faia, porém? Veja, veja. Olha a rica, a de ve. Mas se você puder tomar uma foto, deve levar paraこちら. Por su? Uhul. ... ... ... ... Olha, 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 olha Não, 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 parou, mas eu gosto de capsear, velho. Não, não, parou, mas eu gosto de capsear. Mas ele está sempre a capsear. Já chegou a ter, já chegou a ter. Já chegou a ter. Olha o gajo a capsear, está sempre a capsear. E a linha está a andar, por isso, mesmo que esteja enrolado na corda, mesmo que esteja... Vou dar uma volta para este lado. Olha, velho, velho. Vai apertar a linha, vai apertar a linha. Agora vai estar em um passo para a linha, se eu... Pois? 2 2 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 14 15 16 15 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 16 16 16 Eu acho que a gente já fica seadalinha, não é? Amém. 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 Deve estar na corda, mas sempre está a levar a linha, então não está para esse. Não sei se linha, tinha prendido na corda, mas a linha sai. Não, fechei. Agora está mesmo quase no aumento da linha. Sempre a levar linha, devagarinho, mas vai. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Sim. Não. Mas provavelmente é xeréu. Sim. E eles vão lá para o cabelo. Sim. Eu acho que eles vão lá para o cabelo. Porque eles vão lá para o cabelo. Eu acho que eles voltaram o cabelo, então vai ser difícil de tirar o carro. É difícil de tirar o carro. Sim. É um jogo lento. Again, the line I'm using, it's very thin.